As delícias da culinária vão invadir a tela da TV Claré com o programa Cozinha pra Você, por Mamãe na Cozinha. Bruna Pericinoto vai trazer receitas, dicas e histórias que vão deixar quem está em casa com vontade de se aventurar na gastronomia. O programa vai ser muito especial porque eu vou trazer várias receitas simples, práticas e fáceis de fazer pra você dar um toquinho especial no seu dia, no seu jantar, no seu almoço e ter várias ideias e criatividade pra cozinhar na sua casa. Dependendo da culinária do prato que a gente fizer, nós queremos trazer um pouco da origem desse prato, um pouco da origem de algum ingrediente que vai nele, pra trazer toda essa essência que a comida e aquela culinária, seja italiana, árabe, qual for, traz. Ela já faz sucesso nas redes sociais com receitas, muitas vezes criadas por ela mesma e agora vai passar o conteúdo da internet para a televisão. A Bruna vai continuar sempre a mesma, da cozinha, do Instagram, a mesma coisa. A única coisa que a gente vai trazer são dois públicos diferentes, mas a gente vai conseguir misturar, vai conseguir trazer um pouco da essência do Instagram também pra cá. As brincadeiras, receita que às vezes dá errado, uma coisa ou outra que a gente tem no cotidiano, na verdadeira rotina mesmo, vai estar aqui no programa também. Outra novidade é o programa On Music, apresentado por Gabriel Rosin. Na atração, o telespectador vai conferir histórias e curiosidades sobre o mundo da música. O On Music vai ser um programa musical que vai ter um tema principal, então todo o programa vai ter um tema e dentro desse tema, girando em volta dele, a gente vai trazer clipes de bandas e artistas e curiosidades dessas bandas, tanto do clipe quanto das bandas e dos artistas, que tem uma relação com o tema escolhido. Quem estiver acompanhando vai ver desde rock clássico como os The Rolling Stones, até mesmo o BTS, que é aquele K-pop, o pop coreano. É bem eclético. Assim como Bruna, Gabriel também vai levar um pouco mais da experiência com a música para a TV. Ele já traz as atrações semanalmente na agenda cultural e apresenta o Menos 106 pela Claretiana FM. Na verdade, eu estou dentro do meu nicho, pelo menos a parte que eu me sinto confortável, que é trabalhar com música, por conta da Claretiana FM, eu faço a programação dela, também tem um programa que vai ao ar todo dia, e com a agenda cultural, que também já tem toda essa parte cultural que a gente traz semanalmente. E com tanta novidade, o convite é para você ficar ligadinho na TV Claré. Vocês vão se surpreender e eu espero poder entrar na casa de cada um com muito amor e carinho através das receitas que eu vou preparar aqui. Para você que gosta de curiosidade de banda, de artista, é um programa cultural, então você vai ter essa oportunidade de acompanhar no One Music, e além de tudo, você pode participar também, indicar sempre o tema, a gente passa o telefone para você entrar em contato, então também é interativo, na verdade, né? Então eu convido você a participar, e se você gostar do programa, pode sugerir um tema, porque a gente vai fazer também. E aí E aí